Item 34 O processo 48.500, 43.88.2011.74 Solicitação de reconhecimento de excludente de responsabilidade apresentado pela UTE Parnaíba 2 de Ração de Energia SA Em face da exigência de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado Decorrentes do leilão número 2 de 2011, Anel Diretor e relator, doutor André Pitoni Por meio da portaria 169 de 2012, a UTE Parnaíba 2 foi autorizada a implantar e a explorar a usina termoelétrica Maranhão 3 Sobre o regime de produção independente, com 499.222 kW de capacidade instalada e 470 MW médio de garantia física de energia Utilizando como combustível gás natural localizado no município de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão A portaria fixou para 1º de Fevereiro de 2014 a entrada em operação comercial da 1ª e da 2ª unidade geradora E para 1º de Junho de 2014 a da 3ª unidade geradora da usina A autorização decorreu da participação da interessada no leilão 2 de 2011, foi um leilão A-3 Em razão do qual foram celebrados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado Com início de suprimento previsto para 1º de Março de 2014, 400 MW médios E 1º de Janeiro de 2015, 450 MW médios Em 17 de Março de 2014, a interessada requereu o reconhecimento do atraso Alegadamente causado pela CCER de 503 dias na disponibilização e na assinatura de CCER Com causa discludente de sua responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial da UTI Maranhão 3 Solicitou então, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º da resolução normativa 595 de 2013 O deslocamento do período de suprimento do CCER por 305 dias Por entender presentes os requisitos necessários, pediu a concessão de medida cautelar Para suspender ou prorrogar o início do suprimento do CCER Em 24 de Março de 2014, fui designado por sorteio relator da matéria Na sessão plenária de 15 de Abril de 2014, iniciou-se o julgamento do feito Ocasião em que, após a sustentação oral do representante da requerente e da representante da CCER Retirei o processo da pauta da 12ª reunião pública ordinária de maneira a melhor examinar os autos Por meio de petição protocolada em 15 de Abril de 2014, a requerente apresentou esclarecimentos Quanto aos argumentos expostos pela representante da CCER em sustentação oral Em 22 de Abril, na ocasião da 13ª reunião pública, o processo foi novamente submetido a julgamento Ocasião em que votei por conhecer do pedido de concessão de medida cautelar E, sem prejuízo do superveniente exame de mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a CCER Que suspendesse as exigências de recomposição de lastro, aporte de garantia financeira Outros encargos e obrigações e a ampliação de penalidades a interessado Em decorrência do atraso na entrada em operação comercial da UTM-3 Até que a ANEL deliberasse o processo em caráter definitivo O julgamento, todavia, não foi concluído em função de pedido de vista do diretor Romeu Na 16ª reunião pública, em 13 de maio A diretoria colegiada decidiu, por maioria, acompanhar o voto vista E conhecer do pedido de cautelar para, no mérito, negar-lhe provimento E estabelecer prazo de 5 dias úteis para quem interessado assinasse o CCER relativo ao UTM-3 E determinar a CCER que promovesse a recontabilização de todos os meses Em que tais CCERs deixaram de ser contabilizados em razão de pendência de assinatura Inconformada com a decisão que foi publicada por meio do despacho 1494, de 13 de maio de 2014 A interessada apresentou o pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo O diretor-geral, mediante o despacho 1579, de maio de 2014 Concedeu o efeito suspensivo requerido pela interessada Porém, apenas para suspender até 18 de junho Por considerar que ainda não estava concluída a fase de debate junto às áreas técnicas E à diretoria da ANEL, no que diz respeito à alternativa possível para equacionar a questão O diretor-geral entendeu novamente, por bem, prorrogar o efeito suspensivo concedido até o dia 18 de junho Tal decisão constou do despacho 1843 Em 18 de junho de 2014, a interessada apresentou proposta de termo de compromisso Para adequar as obrigações de fornecimento de energia elétrica da Alteia Maranhão 3 O diretor-geral, então, mais uma vez, pelo despacho 2742 Decidiu acolher novo pedido de extensão de prazo do efeito suspensivo Dessa vez, prorrogando até 18 de agosto A Superintendência de Estudos do Mercado e a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração Pela nota técnica conjunta de número 72 Analisaram técnica e economicamente a proposta de termo de compromisso ao relatório Procuradoria Procuradoria destaca que a Lei de Ação Civil Pública Confere à ANEL a competência para afirmar termos de compromisso com agentes setoriais Com vistas adequadas a condutas e exposições legais, regulamentares ou contratuais Desde que, no caso concreto, seja demonstrado interesse público Trata-se do exame do pedido de reconhecimento de causa excludente de responsabilidade Pelo atraso da implantação da Alteia Maranhão 3 Apresentado pela UTE Parnaíba 2, geração de energia SA A usina é 3 e a empresa é 2 Bem como no pedido de formalização de termo de compromisso de ajuste de conduta Para adequar as obrigações de fornecimento de energia elétrica da Alteia Maranhão 3 Como fundamentos do pedido excludente de responsabilidade, a requerente expôs o seguinte Que o atraso da assinatura do CCR impactou decisivamente a obtenção do financiamento Com reflexos decisivos no cumprimento do cronograma de obras do empreendimento Que a assinatura do CCR estava prevista para 2 de maio Conforme o cronograma do leilão Até o protocolo do pedido Porém, não foram assinados O que implicaria o atraso de 684 dias Dos quais 181 dias seriam de sua responsabilidade E 503 dias atribuíveis à conduta da CCR A ausência de assinatura do CCR Como condição indispensável para a obtenção do financiamento de longo prazo Respectivo desembolso Teria causado sérios impactos A estrutura financeira do projeto Com reflexos decisivos no cumprimento do cronograma de obras do empreendimento A diligência do empreendedor seria comprovada Pela intensa participação de sua controladora Eneva Na recuperação da OGX Fornecedora do combustível da usina Que passava por grave crise econômico-financeira E o quadro grave e atípico Por que passava o setor elétrico brasileiro Impossibilitaria a contratação Da integralidade da energia elétrica Relacionada ao termareão 3 Por conta da conjuntura hidrológica Desfavorável do baixo nível do reservatório Por considerar os argumentos Apresentados pelo voto vista Proferido na 16ª reunião pública Em 13 de maio Deve-se então negar provimento ao pedido de reconhecimento De causa excludente de responsabilidade Com efeito, foi demonstrado no voto vista A ausência do nexo de causalidade Entre a demora nas assinaturas do CCAR E o atraso na entrada em operação comercial da usina Haja vista que sempre foi possível A assinatura presencial dos contratos E conforme informado pela SFG No memorando 231 de 4 de abril de 2014 O atraso na entrada em operação do Altemarião 3 Foi decorrente de problemas enfrentados No fornecimento de combustível Não sendo atraso na assinatura do CCAR primordial Observe-se que em atenção ao despacho 1579-2014 A interessada apresentou o pedido De formalização de TAC Para a adequação das obrigações De fornecimento de energia elétrica Assumidas no leilão 2-2011 Aqui eu só abro um parênteses Para dizer que inaugura-se Uma nova conduta aqui no colegiado Que até então Atraso na assinatura do contrato Atraso na emissão da outorga E a análise de alteração de características técnicas Era tido como excludente de responsabilidade Depois de uma nova, digamos assim Interpretação do colegiado Agora busca-se também Avançar na análise Entre o atraso e o nexo de causalidade Isso passou a vigir a questão de dois meses Para trás em diante E como fui vencido na votação desse processo Então eu passo a acompanhar aqui O entendimento majoritário do colegiado E de hora avante Então vamos nas análises desses casos Adentrar na busca do nexo de causalidade A interessada sustentou que Diante da situação conjuntural de preços Do mercado de curto prazo Não teria sido possível recompor lastro Para atendimento aos CCARs Decorrentes do leilão número 2 de 2011 E que dificuldades no suprimento imediato De gás natural Inviabilizariam a operação comercial Da UTMAION 3 Ponderou todavia Que a usina se encontraria Praticamente pronta Possuiria custo variável unitário CVU De R$ 59,26 O que a gente pode atestar Que é um CVU baixo Por sinal muito baixo Em relação às térmicas vigentes Isso contribuiria com a melhor Com a melhoria operacional do sistema Por razões elétricas E que o custo para os consumidores Decorrentes do cancelamento dos CCARs Seria mais elevado Do que a manutenção do empreendimento Observou que a exigência De atendimento integral dos CCARs Poderá implicar Grande instabilidade operacional e financeira Para as demais usinas do grupo Dessa maneira Propôs a celebração De um termo de compromisso Contendo, dentre outros Os seguintes pontos Que considero primordiais Seria a suspensão total do CCAR Dentre a sua vigência original Ou seja, 1º de março de 2014 Até 31 de dezembro de 2014 E a suspensão parcial dos contratos Entre janeiro e dezembro de 2015 Considerando que a partir de janeiro de 2015 Ocorrerá a geração por substituição E a disponibilização pela UTE Maranhão 3 De 154 MW médios A realização em até 5 anos Do investimento Estimado em 1,5 bilhão Bilhão de real Necessário ao fechamento Do ciclo das 4 turbinas a gás Do complexo Parnaíba 1 Integrado pela UTE Maranhão 4 E pela UTE Maranhão 5 Cuja exploração de ambas Foi autorizada em favor da UTE Parnaíba geração de energia Parte relacionada da interessada Que a possibilidade de utilização Das turbinas a gás natural Da UTE Maranhão 3 Em operação em teste Para geração por substituição De duas turbinas a gás natural Do complexo Parnaíba 1 A partir de 31 de dezembro de 2014 De modo a otimizar o aproveitamento Da disponibilidade de gás natural Para geração de energia elétrica O desconto proporcional Das receitas fixas mensais Associado aos faturamentos Do CCAR A partir da entrada Em operação comercial Da UTE Maranhão 3 Ou seja, de janeiro de 2015 Limitado a R$ 170 milhões Garantida a correção Do desconto Pelo mesmo índice de correção Da receita fixa Previsto no CCAR E também O outro ponto relevante Do TAC Seria a redução Do desconto previsto No item D Acima Ou seja, daqueles R$ 170 milhões No caso de realização Tempestiva do compromisso De investimento Previsto no item B Ou seja, o fechamento do ciclo Essa então foi a proposta Do empreendedor Submetido à análise técnica da NEL A possibilidade jurídica Competência legal Para que a NEL firme TAC Com os agentes setoriais Encontra embasamento legal No artigo 5º Parágrafo 6º Da lei 7.343 De 24 de junho de 1985 Com a redação dada Pela lei 8.078 De 90 Tratando-se de matéria Já pacificada Na jurisprudência administrativa Deste colegiado Sendo certo De que a procuradoria Emitiu inúmeros pareceres Nesse sentido Assim Por solicitação Desta relatoria A CEM e SRG Na nota técnica Conjunta De número 72 De 2014 Fizeram então A análise Da viabilização Técnica E econômica Da proposta E as áreas técnicas Esclareceram Que a interessada Pretende direcionar O combustível Atualmente disponível No complexo Parnaíba 1 Para a UTE Maranhão 3 De maneira que A energia elétrica Atualmente gerada Pelas duas turbinas A gás natural Do complexo Parnaíba 1 Seja gerada Pelas duas turbinas A gás natural Da UTE Maranhão 3 Isso porque As turbinas De Maranhão 3 São mais eficientes Ou seja Com a mesma Quantidade de gás Ela geraria Mais energia Então Essa questão Estaria Enquadrado Nas regras De mercado Na modalidade De geração Por substituição O que O termo Consagrado Na CCE Chama-se G-sub Permanecendo As turbinas A gás natural Da UTE Maranhão 3 Na modalidade De operação Em teste E a partir de janeiro De 2015 Se iniciará Então A operação Comercial Das turbinas A vapor Da UTE Maranhão 3 Com o fechamento Do ciclo E a figura 1 Indica o modelo De otimização Pretendido Pela interessada Então O compromisso Comercial Da usina Parnaíba 1 Ela passaria A ser suprido Com a geração Na Paraíba 3 E a modalidade Seria aplicada Seria o G-sub A geração Por substituição Isso porque Mais uma vez As turbinas Da Maranhão Da Parnaíba Da Maranhão 3 São mais eficientes Então Para uma mesma Quantidade De combustível A quantidade De megawatts Que se extrai É maior O que torna O sistema Mais eficiente As áreas técnicas Informaram Que o pedido De utilizar As turbinas A gás natural Da UTE Maranhão 3 Para o atendimento Ao compromisso Contratual Do complexo Parnaíba 1 Caracterizaria Indiretamente Uma configuração Não usual Na geração Por substituição Constante Na resolução 614 E a desconsideração Do despacho De MV Ou seja Da UTE Maranhão 4 Complexo Parnaíba 1 Tendo em vista Que a condição Para geração Por substituição É a usina Não estar despachada Pela OMS De qualquer forma Pondera as áreas técnicas Que do ponto de vista Energético A proposta É bastante interessante Com o objetivo De permitir Então A avaliação Da opção Mais vantagiosa Para os consumidores Cativos E consequentemente Melhor Atender Ao interesse Público As áreas técnicas Simularam Os efeitos Financeiros Os custos Produzidos Pela eventual Recisão Dos CCARs Decorrente Do leilão Número 2 2011 E os Produzidos Pela eventual Aceitação Do termo De compromisso Proposto Para a interessada O que foi feito Senhores diretores A pedido da relatoria Foi o seguinte Eu tenho duas situações Ou eu encerro O contrato Com a usina Marião 3 E qual que seria O efeito Para o consumidor Ou seja Essa energia Teria que ser contratada Num próximo leilão A menos 3 Em 2015 E com a energia Entregue Então a partir De janeiro De 2018 Isso terá um custo Para o consumidor Porque até 2018 Aquelas empresas Que compraram Energia desse leilão Ficarão expostas E considerando Que essa usina Tem uma CVU Baixa E a outra Proposta Seria avaliar A assinatura Do TAC Com a suspensão Temporária Desse contrato E fazer uma análise Do ponto de vista Do consumidor Que seria Mais vantajoso E foi isso Que pautou Então a instrução Do processo E que eu passo A motivar Então para A simulação Dos custos Da eventual Recisão Dos CCAR As áreas técnicas Convencionaram Que toda a energia Negociada Pela Ute Marião 3 Seria Recontratada Num leilão A menos 3 De 2015 Com previsão De entrega Em janeiro De 2018 Haveria Pois exposição Das distribuidoras Em 400 MW Médios Em 2014 E 450 MW Médios Entre 2015 E 2017 E foram então Simulados Cinco cenários O cenário 1 Que é a contratação Pelo mesmo preço Do CCAR Da Ute Maranhão 3 De usinas Com flexibilidade E inflexibilidade Contratual De 50% Ou seja O cenário 1 Digamos assim Seria o mais Restritivo Porque seria Uma contratação Pelo mesmo preço Do Maranhão 3 Que seria pouco Provável de acontecer Pelo fato Da Ute Maranhão 3 Ter uma CVU Muito baixa E o que a gente Observa nos leilões Atuais São os valores Bem mais altos O cenário 2 Seria similar Ao cenário 1 Porém com a Valoração do PLD Prevista entre 2016 e 2017 Em 20% Haja vista Os baixos valores Obtidos na simulação Do New Wave Se encontra alto Agora Mas para 2000 e 2016 e 2017 Os valores são baixos O cenário 3 Seria uma contratação No leilão A menos 3 Pelo preço De 145 reais MWh De usinas com flexibilidade Contratual O cenário 4 Seria igual A 3 Porém com o PLD Previsto Em 16 e 17 De 20% E o cenário 5 Seria o idem Ao cenário 3 Porém com preço De 200 reais E a valoração Do PLD Previsto para 16 e 17 De 20% Seria Então esse cenário 5 Extremo Ao cenário 1 E a tabela 1 Apresenta os resultados Dessas simulações Então a gente observa Que a rescisão Dos CCARs E os custos adicionados Para o consumidor Em bilhões de reais Isso para o ano De 2014 15, 16 e 17 E de 2018 A 2033 O que acontece De 2018 A 233 É o seguinte Então vamos lá 14, 15, 16 Como não tem energia Exposição PLD Então estipula-se Pelos dados Existentes 2018 A 2033 A gente partiria Do princípio Que essa usina Essa energia Teria sido contratada No leilão E aí a gente Agrega nesse período O delta Entre o valor Que hoje é praticado E um possível valor De contratação No leilão Que ele vai ser Um valor maior Que vai ser levado Até o final do contrato Então como coloquei No cenário 1 e 2 A gente estava presumindo A contratação Com os mesmos valores Da usina existente O que eu acho Pouco provável De ocorrer Porque o O cêvelo dela É muito baixo A todos os indícios Que esse cêvelo Seja mais alto E aí o total Para o consumidor Seria uma exposição De 2,11 bilhões De reais E num Outro extremo Considerando que Essa contratação Ocorra Na faixa Dos 200 reais Então essa exposição Para o consumidor Alcançaria 7,14 bilhões De reais E os outros cenários São cenários Intermediários Já para a simulação Dos custos Isso seria Para uma contratação Agora vamos simular Os custos De uma Suspensão Do contrato Então para a simulação Dos custos De uma eventual Acentração da proposta De termo de compromisso Apresentado pela Interessada Das áreas técnicas Considerando que Os CCAS Da UTM Maranhão 13 Sejam totalmente Suspenso em 2014 E parcialmente Em 2015 Com a geração De 150 megawatts Médios Que haverá Integrar o suprimento De combustível Para as UTS Da interessada A partir de 2006 E isso nós já estamos Em tratativa Com a Agência Nacional Do Petróleo Para que ateste A competência NIP A disponibilidade Desse combustível Desses forços Então Considerando esses dados E será determinado A ONS O despacho Contínuo Da UTM Maranhão 3 Por ordem de mérito Assim a distribuidora Estaria exposta Em 400 megawatts Médios Em 14 E 296 megawatts Médios Em 15 Então foram feitos Também Assimulados Dois cenários O cenário Que chamamos G1 Ou seja Duas turbinas A gás natural Da UTM Maranhão 3 Gerariam 225 megawatts Médios Para atender Os CCARs Da UTM Maranhão 4 E 887 megawatts E a turbina A vapor Da UTM Maranhão 3 Geraria 154 megawatts Médios Para o atendimento CCAR Da UTM Maranhão 3 E o cenário G2 Que seriam as duas Turbinas gás natural Da UTM Maranhão 3 Gerariam somente 225 megawatts Médios Para atender os CCARs Da UTM Maranhão 4 E a turbina A vapor Da UTM Maranhão 3 Geraria 145 megawatts Médios Para o atendimento A UTM CCARs Do Maranhão 3 E nesses dois cenários De por uma suspensão Pelo período Conforme informamos Isso traria uma exposição No cenário 1 De 1,550 bilhão de reais E no cenário 2 De 1,640 bilhão de reais E a 100SRG Destacaram que Para ambas as simulações Foi considerado como Custo adicional Para os consumidores A diferença entre a exposição Das distribuidoras E o custo normalmente Incorrido com os CCARs No caso vigente A análise das simulações Realizadas pelas áreas técnicas Indica que No caso específico Da UTM Maranhão 3 A rescisão do CCAR Implicará maior prejuízo Os consumidores do que a suspensão Do que a suspensão dos contratos Na forma proposta Pela interessada E com efeito A hipótese de rescisão contratual O pior cenário Que é o R5 Indicou prejuízo aos consumidores Da ordem de 7,14 bilhões de reais E o cenário Digamos Mais tênue Que seria o R1 Implicou prejuízo Da ordem de 2,11 bilhões de reais Já a manutenção E a eventual suspensão Do CCAR Indicou custo adicional Limitado No cenário G2 Que era o mais severo A 1,64 bilhão de reais No pior dos cenários Simulados G2 Pelas áreas técnicas E o gráfico 1 Apresenta a comparação Entre os cenários Então nós temos aqui O G1 E o G2 Que é o custo De suspensão Do contrato E do G1 R1 Ao R4 Seria o custo De rescisão Do contrato Dependentes da análise Que No caso específico Da UTMareão 3 Usina que detém CVU baixo É uma característica Peculiar Desse empreendimento A suspensão Do CCAR É a decisão Que melhor atenderá O interesse público Pois minimiza Os impactos negativos Aos consumidores finais Considera-se Todavia Que as contrapartidas Oferecidas Pela interessada São insuficientes Para justificar A aprovação De formalização De um TAC Consoante Destacado Pela nota técnica Conjunta 72 De 2014 O desconto Proporcional A partir de janeiro De 2015 Na receita fixa Mensal Fixada No CCAR Da UTMareão 3 Limitado Ao valor De 170 milhões Não caracteriza Contribuição A modificidade Tarifária Mas limitação Em pouco mais De 10% Do prejuízo Assumido Pelos consumidores Entende-se Pois Esse valor Insuficiente A eventual Não entrada Em operação Comercial Da UTMareão 3 Exigida Exigida De 15% De 15% De 15% em função do fechamento do ciclo das 4-tubinas a gás natural no complexo Parnaíba, que é Maranhão 4 e Maranhão 5. Considera-se razoável, como também condição de recepção de TAC. Mais uma vez, buscando o equilíbrio entre agentes e consumidores. A gente tem a preocupação em salvaguardar os consumidores, mas também temos a preocupação de um agente que está com o empreendimento pronto, ou seja, a usina está praticamente pronta e está com essa dificuldade no combustível de gás. Também não seria razoável decretar o empreendimento à falência. Então, buscando o equilíbrio, que é o papel do órgão regulador, entre essas duas óticas, essas duas situações, a ótica do consumidor e a ótica do gerador, considera-se razoável que toda a energia elétrica decorrente desse investimento, dessa ampliação do fechamento do ciclo, que seja exclusivamente comercializada em um ambiente de contratação regulada, tendo em vista o consumidor fazer essa concessão, então também irá receber o benefício dessa geração, e não haveria sentido, nessa lógica, destinar essa energia para o mercado livre. Isso tudo ocorrendo em benefício dos consumidores cativos. Sobressai que as áreas técnicas apresentaram ainda, ressalvas quanto à efetiva garantia de fornecimento firme de gás natural para a UTM Aranhão 3 e para as demais usinas do Complexo Parnaíba 1. Informaram que em reunião realizada em 24 de julho, com o representante interessado, foi apresentada a nova previsão para o fornecimento de todo o gás natural necessário para julho de 2016. E aí eu volto a informar que nós já estamos em tratativa com a Agência Nacional do Petróleo, fazendo essas análises no que diz respeito à disponibilidade efetiva do gás. E diante dessa informação, as áreas técnicas simularam ainda um novo cenário, denominado o cenário G3, no qual a UTM Aranhão 3 geraria energia elétrica para o atendimento aos CCARs do Complexo Parnaíba 1, excluindo o da Maranhão 3 até junho de 2016. Nesse cenário, foram estimados custos adicionados aos consumidores da ordem de R$ 9,1 bilhão, ainda inferior aos decorrentes do melhor cenário da rescisão dos CCARs. Aqui é o seguinte, a empresa apresentou uma possibilidade para essa geração plena a partir de janeiro de 2016, mas em tratativas com a Agência Nacional de Petróleo, nos foi sinalizado, isso ainda vai ser oficializado quando a ANP terminar a sua análise por meio de nota técnica, que a melhor forma de salvaguardar a exploração do poço de petróleo extrair a maior quantidade de gás, de petróleo, não, perdão, do poço de gás, extrair a maior quantidade de gás com longevidade e de forma, digamos assim, ter eficiência na exploração, tendo em vista que, de acordo com a velocidade que você extrai esse gás, a injeção de água nesse poço, o que o torna ineficiente, todos os indícios levariam para a disponibilidade plena a partir de julho de 2016. Então, diante disso, comungando a preocupação do setor elétrico também com o setor de petróleo, que, ou seja, buscar a otimização na exploração do poço de gás, nós pedimos uma simulação com o cenário de 2016, julho, o que se mostra ainda viável, e atrativo para o consumidor. Dessa maneira, por se entender que o TAC deve refletir compromisso firme, não volátil, a interessada deve se certificar da efetiva disponibilidade do combustível, ainda que somente a partir de julho de 2016. Ressalta-se que um dos requisitos para a formalização do TAC é que dele, do TAC, conste penalidade por inadimplemento às obrigações nele pactuadas. Assim como maneira de garantir a efetiva observância aos compromissos, o TAC deve ainda estipular multa de, no mínimo, 20% dos investimentos previstos a ser destinada à multidade tarifária na hipótese não cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas. Ou seja, as obrigações vão ser levadas a cabo e, além disso, uma multa de 20%. Compreende-se, pois, que a proposta da interessada, da forma como foi apresentada para o órgão regulador, ela ainda é insuficiente e, portanto, não reúne as condições suficientes para a sua recepção. Nada obstante, uma vez adicionada a proposta, as condições mínimas adicionais aqui indicadas, ou seja, seria o valor da multa do contrato, que seria o 310 mais o 60, que totaliza 370, e não os 170, conforme apresentado. O compromisso firme de destinar a energia da ampliação para o mercado regulado, entre outros. Entende-se que a formalização do TAC, além de vantajosa do ponto de vista energético, será a maneira de, no caso, minimizar o prejuízo aos consumidores e, portanto, melhor atender o interesse público e adequar as obrigações de fornecimento de energia da UTE Maranhão 3. E, sobretudo, aqui também, que eu vou acrescentar, foi levado em consideração a preocupação com o setor de óleo e gás, onde, da forma como foi pontuado aqui no voto, com a operação plena a partir de julho de 2016, é a maneira que melhor se otimiza, segundo conversas preliminares com a ANP, hoje é a melhor informação que se tem no momento, que se otimiza a longevidade do poço de gás da região na extração do combustível. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.43.88.2011.74, voto por conhecer do pedido de reconhecimento de cláusula excluente de responsabilidade apresentado pela UTE Parnaíba 2 e no mérito negar e provimento e voto ainda por conhecer do pedido de TAC, apresentado também pela UTE Parnaíba 2 e no mérito negar e provimento facultando a interessada submeter a ANEL nova proposta incorporando as condições mínimas adicionais apontadas nesse voto de maneira a minimizar os prejuízos aos consumidores e melhor entender e melhor atender ao interesse público. É o voto. Em discussão, eu acho aqui que o doutor André fez realmente uma análise bem completa da questão e essa análise dos diversos cenários que autoriza essa conclusão que ele encaminha aqui no sentido de que da forma como foi apresentado não atende plenamente, mas aqui já indicando algumas complementações que poderiam ser feitas que nesse caso aponta na direção que a gente possa aprovar esse termo de ajustamento de conduta. Então eu acho que foi o tempo em que sinaliza que nas condições que foram apresentadas não podem ser aceitas, mas ao mesmo tempo já avança na análise para dizer quais as condições mínimas que precisam ser atendidas. Então eu acho que está bem encaminhado aqui. Então em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procrito decidiu por conhecer do pedido de reconhecimento de causa excludente de responsabilidade apresentado pela UTE Parnaíba 2 geração de energia S.A. e no método negar de provimento. Também decidiu pelo conhecimento do pedido de termos de compromisso de ajuste de conduta TAC apresentado pela UTE Parnaíba 2 geração de energia e no método negar de provimento. Mas facultando a interessada submeter a ANEL nova proposta incorporando as condições mínimas adicionais apontadas no voto de maneira a minimizar os prejuízos ao consumidor e melhorar melhor atender ao interesse público. Próximo item. A ANEL